Qual a relação do ser humano com o cosmo também, né? Que pergunta maravilhosa é essa, hein? Interessante, né? Porque você vê, né, Wagner, a questão, ela está totalmente relacionada... Tem um trabalho que a gente fez, que a gente desenvolveu, uma metodologia, que na verdade foi simplesmente um tipo de uma inspiração, uma inspiração realmente que veio de cima. A questão é que a gente desenvolveu uma coisa chamada o código Dharma, que nada mais é do que um código que todo mundo tem, né? Seria mais ou menos como o seu DNA, né? Ou seja, o seu DNA, você tem todas as informações do que você é no seu DNA, no seu ácido nucleico. Então, você tem tudo que você é dentro de uma coisinha minúscula. Então, de onde vem isso? Vem do seu nascimento, né? Então, essa questão genética, ela também se mostra no mapa, tá? Agora, nós temos um entendimento muito mais científico, porque, veja, nós falamos das questões dos corpos celestes, então, o que nós verificamos é exatamente o momento em que o cara inspirou, quando é que ele respirou pela primeira vez, né? Quando ele chegou nesse mundo. Isso daí a gente chama de prana, né? O prana é o ar vital, né? Então, quando é que foi a primeira vez que você inspirou o ar vital, né? Aquele momento, né? Você tem uma impressão digital que vai ficar ali, né? Uma instância específica, um momento específico que marca tudo o que estava acontecendo naquele exato instante. Porque você vai ter... Se o cara nasceu de dia ou nasceu de noite, se ele nasceu na Lua nova, na Lua cheia, se o Saturno estava em posição, se ele estava numa outra posição, qual era o ascendente que tinha ali, qual era o horizonte leste, qual era o horizonte oeste. Uma série de informações astronômicas, né? Que vai te dar uma informação matemática extremamente precisa, que, através daquilo ali, você consegue fazer uma série de desdobramentos e você vai entendendo cada vez mais esse processo mental do ser humano. E quais são os karmas que ele trouxe ali, tá? Então, veja só, nós falamos da questão da palavra diote, né? Ou seja, a luz que emana dos corpos celestes, não? Basicamente, Wagner, a questão é justamente isso que a gente analisa, não? A questão das energias fotônicas, as energias cósmicas, né? As energias... Os neutrinos, né? Os elétrons, os nêutrons, os prótons, as subpartículas atômicas que estavam atuando naquele momento que o cara chegou aqui. Então, ali é que tem o código, né? O código central da pessoa, né? Toda a informação genética, né? Tudo que ele trouxe está no momento que ele chegou nesse mundo, quando ele inspirou o Prana pela primeira vez, tá? Então, a relação que existe é justamente do momento cósmico, né? Porque o universo não para, né? Ele nunca para de se movimentar. E o exato momento que você inspirou pela primeira vez. Então, essa é a marca, né? Que vai dar para a gente todo o mapa da pessoa. Então, a partir dali, nós conseguimos desenhar, descrever todos os karmas que a pessoa trouxe. Toda a personalidade, todos os comportamentos, todos os fatos da vida da pessoa estão determinados ali. Agora, veja, com isso, você poderia dizer, mas, pô, então, o que quer dizer que você está dizendo que não existe livre-arbítrio, né? Existe livre-arbítrio, né? Desde que você saiba qual é o seu destino. Porque você já está condicionado, tá? Você não tem como você mudar os seus condicionamentos porque você nem sabe quais são os seus condicionamentos. Então, você precisa ter acesso a essas informações. Qual é o programa que você vê instalado naquele corpo? Porque aquele corpo, ele tem uma personalidade, ele tem um comportamento, uma forma de agir e de reagir diante de certas coisas que está desenhado, que está programado, né? Então, quando você faz um estudo, um mapa, análise de um mapa, você fica perplexo porque você vê coisas que você nunca imaginou sobre você mesmo. Como que você pensa? Como é que você sente? Qual é a sua ideia? Quais são os seus desejos? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu dharma? Qual é o dever da sua existência enquanto você estiver nesse corpo? Então, tudo isso vem projetado já para você. Então, o exercício do livre-arbítrio está justamente em você saber quais são as suas informações pessoais para você alterar ou não esse destino, tá? Então, o livre-arbítrio só começa quando você conhece a sua própria mente, não quando você conhece os seus próprios karmas, tá? Basicamente, é uma coisa mais ou menos assim como funciona, Wagner.